Três brasileiros foram presos quando tentavam levar 78 canos de ferro de uma horta. O material está estimado em 2 mil ienes. Os ferros tinham sido retirados desta estufa de morangos que fica no bairro Nishin, em Hamamatsu. Segundo o boletim de ocorrência, o roubo tinha sido planejado. Os três brasileiros entraram na propriedade com a intenção de levar os canos. Só que foram surpreendidos pelo dono, um japonês de 56 anos de idade. Ele contou que na manhã do dia 4, viu o caminhão sendo carregado com o material. Os três teriam dito que não eram ladrões e devolveram os canos. A polícia chegou minutos depois. Os brasileiros foram identificados como Luiz Fernando Sasaki, de 37 anos de idade, Paulo Rodrigues Cavauti, de 33, e Joe Yukihiro Yamaguchi Jr., de 24. Segundo a polícia, Joe era o dono do caminhão e teria convidado os dois amigos para ajudá-lo a levar os canos de ferro. Todos moram em Hamamatsu e estão desempregados. Para Tetsuyoshi Kodama, a série de crimes ocorridos na comunidade pode prejudicar ainda mais a imagem dos brasileiros no Japão. E as primeiras vítimas serão as crianças. Se os pais veem os noticiários na televisão e comentam na frente dos filhos, né? Nossa, os brasileiros estão roubando, estão atropelando as pessoas, né? As crianças vão captar isso e podem falar na escola também, né? Kodama é vice-presidente da Aliança de Intercâmbio Brasil-Japão e realiza trabalho voluntário, como rondas para evitar o envolvimento de jovens brasileiros na criminalidade. Em Cossais,